Fala galera, tranquilo? Eu sou o Arthur e você está no canal da Arquibancada. No vídeo de hoje vai ser uma mistura aí de seleção, convocação com os porquês da bola. A gente vai escalar um time com jogadores que usaram a camisa 1. Mas não vai ser tipo 11 goleiros, coloca o Rogério Ceni no meio campo, o Buffon na ponta. Vai ser todos os jogadores de goleiro a ponta esquerda usaram necessariamente a camisa 1, beleza? Deu um trabalho convocar essa seleção aí, porque é muito raro um jogador de linha usar a camisa 1. Então ficou um 2-4-4, parece até aquelas formações aí de 1930, 1900 e Guaraná com rolha aí. Nossa, puta piada de tio. Então pela dificuldade, já vai deixando seu like aí, se inscreve no canal, toca o sininho para receber as notificações. Porque deu um trampo, hein pessoal? No gol, eu poderia abrir qualquer goleiro aí, o Neuer, Buffon, De Gea. Aí o pessoal vai falar, ah, coloca o Rogério Ceni, ele usava 0-1, pelo menos é um pouco diferente. Não, eu quis trazer outro cara. F*** aí o Rogério Ceni. Eu trouxe o goleiro Sérgio Vargas, goleiro que era aí da Universidade do Chile. E ele usava, na verdade, a 188, por causa que era o DDD de uma telefonia chilena lá, que patrocinava a Universidade do Chile na época. Então ele usou essa numeração aí como propaganda, porém na Libertadores você não pode usar um número maior que 23 ou 30, depende aí do número de atletas registrados. Então ele foi obrigado a usar um. Então eu coloquei ele aqui para trazer essa curiosidade do 188 e ele fica aí como o nosso goleiro camisa 1. Na zaga eu vou ter que abrir com um desconhecido aí, desculpa pessoal, mas vai ser Sturt Balmer. Ele era zagueiro do Charlton e usava a camisa 1. Porém, do lado dele tem um cara que é bem famoso aí, o Davids. Se você não sabe quem é o Davids, é aquele cara que no Play 2 jogava com o Aclinhos, lembra? Muito estilo. Eu sou fã dele só porque ele usava o Aclinhos no Ingeleven, foi assim que eu conheci ele. Para mim dava até uns status a mais aí no Ingeleven. Se você também concorda, deixa aí nos comentários. Parece que o cara era melhor só pelo óculos. O Davids, ele usou o A1 no Burnett, um time aí de divisões bem inferiores na Inglaterra, isso na temporada 12 e 13. O time estava muito mal, estava para cair e o Davids resolveu entrar nesse time justamente porque ele confiou no projeto de tirar o time da regola, porém, infelizmente, não deu certo. E para ter uma saída de bola melhor, ele falou, eu vou jogar de zagueiro e eu vou ser o capitão da equipe. Foda-se o técnico. Eu que mando aqui nessa p... Eu sou o único bom desse time. Então, ele jogou de zagueiro, mas a experiência não foi muito boa. Como eu disse, o time caiu de fato e não teve o sucesso que o Davids esperava. Meio de campo, eu vou abrir com outro holandês aí, o De Guzman, que jogou no Quievo na temporada 16 e 17, com a camisa 1 também. O De Guzman, que, se eu não me engano, já foi até para a Copa ou para a Eurocopa, se eu não me engano, com o Van Gaal até. O próximo meio de campo aí vai ser o Vukevich do Partizan. O cara recebeu a camisa número 1 porque ele era o número 1 do time. Ele era o melhor jogador, então o Partizan fez essa homenagem para ele aí. Ele usou a camisa de número 1 e ficou por esse motivo. O outro que foi muito parecido foi o Diego Souza em 2010, que ele se transferiu para o Galo, se eu não me engano, na metade do ano até, e pegou a camisa 1. Ele era um dos melhores jogadores aí do time. Ele veio com aquele pós-Palmeiras, ele até jogou em outro time aí no meio do caminho. E o Galo deve ter dado a 1 porque lembrou daquele gol do meio de campo lá do Diego Souza no Galo. Quem lembra, deixa aí nos comentários que foi um baita de um golaço, o Diego Souza jogava demais ainda com a camisa do Palmeiras e até velho ele joga bem, está metendo uns golzinhos lá no Grêmio. Agora, se não o mais famoso, talvez um dos. Vai ser o Ardiles, meio campo da seleção argentina em 82, que usou a camisa 1. Para explicar o porquê ele usou a camisa 1, antigamente algumas seleções adotavam a numeração pela ordem alfabética do time. Aí o cara começava com A, então automaticamente ele passou a ser o camisa 1. A única exceção nesse período foi o Maradona que pediu a 10 e ninguém ia tirar do homem a 10. Inclusive, tem um vídeo do Maradona, o dia que ele usou a camisa do Grêmio. Se você não viu, tem um card aqui em cima que eu vou colocar, assiste lá, porque é uma curiosidade inusitada. Acho que ninguém sabia que o Maradona já usou a camisa do Grêmio. Então, confere lá essa história, beleza? Os dois próximos atacantes que eu vou trazer aqui também são pela ordem alfabética, que nem o caso do Ardiles. O primeiro é o Rudi Gils, da Holanda, em 74. Ele foi o camisa 1, porque na Holanda é tudo o Van Steroy, Van Persie, Van Der Sar. Então, mesmo o cara aí com o QG, né, do Gils, ele acabou sendo o primeiro na ordem alfabética holandesa. E o próximo é o atacante Noberto Alonso, da Argentina. Ele usou a camisa 1 em 78 por causa do Alonso, não por causa do Noberto. Então, é a mesma justificativa do Ardiles. Então, ambos usaram a 1 aí. Nosso penúltimo jogador é o Derek Jordan. Ele era o craque do... Eu nem sei o nome do time. Heberning. Mano, se eu falei errado, deixa aí nos comentários, mas eu também acredito que ninguém conhece esse time. Na verdade, ele usou a 0-1, que nem o Rogério Ceni. Por isso que eu não coloquei o Rogério Ceni lá no começo. Aí eu falei um f*** e tal. Eu, sei lá, acho que eu gosto do Rogério Ceni. Eu acho até o cara que foi um puto goleiro, um baita treinador. Rogério, dá uma entrevista pra nós, mano. Por favor, se você assistiu esse vídeo, entra em contato com a gente. Eu quero entrevistar você, beleza? Não. Então, o Jordan, ele era o melhor jogador do time, porém a 10 já estava sendo utilizada no elenco quando ele chegou. Aí nenhum goleiro fez questão de pegar a 1. Aí ele falou, ah, vou usar a 0-1, que é 10 ao contrário, né, igual o Rogério. E ele pegou essa numeração. E o último jogador é o mexicano Adolfo Bautista. Ele, que quando jogava no Chivas Guadalajara, usava o número 100. Isso o Chivas teve que conversar com a Confederação Mexicana, porque não pode usar um número acima de 99 no futebol, né. E os mexicanos deixaram. Porém, a CONCACAF, né, que é como se fosse a nossa Libertadores, a nossa Comembol lá da América do Norte, falou, ô, fio, é de 1 a 30, 1 a 23, esquece esse número de 100 aí. Então, ele pegou a 1, que seria o oposto aí da 100. Então, pessoal, foi isso a nossa seleção. Se você não sabia que esses caras usavam a 1, a gente até soltou um spoilerzinho no nosso Instagram. Se você não segue a gente no Instagram, segue lá, tá aparecendo aqui embaixo, em algum canto, que lá tem conteúdo exclusivo, tem uns memes bons, tem uns quiz. E foi num desses quiz aí que eu acabei soltando aí um spoiler, porém o pessoal nem sabia que ia sair vídeo disso, beleza? Então segue lá, que é o conteúdo exclusivo, que eu acabo não postando aqui no YouTube, porque as plataformas são diferentes em si. E é isso, pessoal. Falou! Falou!